Ao longo do ano em Novo Hamburgo foram feitas diversas pré-conferências discutindo o futuro da educação no município para os próximos anos. E amanhã vai ser realizada a primeira Conferência Municipal de Educação e quem vai falar comigo sobre esse assunto é o responsável pela pasta, Alberto Carabarral. Olá Alberto, é um prazer te receber aqui na TV Fevalle. Boa noite César, boa noite telespectadores da nossa TV Fevalle. Alberto, então fala para nós o que vai ser discutido já que houve várias pré-conferências sobre educação. Como é que vai ser essa primeira conferência aqui em Novo Hamburgo? Bom, na verdade César, agora amanhã vai acontecer o final de todo um processo que demorou um ano e meio. Onde nesse processo de um ano e meio fizemos mais de 500 reuniões preparatórias com as professoras estudando sobre os diversos eixos. Fizemos 80 assembleias escolares, uma por escola e depois tiramos delegados em cada escola, as pessoas votaram resoluções, diretrizes e princípios que remeteram através dos seus delegados para quatro grandes plenários regionais que aconteceram no primeiro semestre. E amanhã, se Deus quiser, estaremos consolidando um conjunto de diretrizes e de princípios que serão votados por 437 delegados, com a participação do senhor prefeito, do secretário, de sua equipe, das diretoras da escola. Contaremos com a presença também da professora Rita Coelho, que é coordenadora geral da Educação Infantil do Ministério da Educação, que está nos visitando. Hoje de tarde estive reunido com ela e amanhã ela a brilhantará também num processo de encerramento. De fato, a gente discutiu os grandes temas da educação do ponto de vista mais municipal. Então, nós discutimos uma questão fundamental, que é o sucesso escolar dos alunos, que eu trabalho em sala de aula. Desde esse ponto de vista, a gente está conceitualizando agora a questão do conhecimento, do currículo, de uma reorganização dos tempos e de um aproveitamento melhor dos espaços nas escolas. Discutimos também a questão da inclusão de pessoas com deficiência. Nós temos em torno, praticamente, de 500 crianças na nossa rede, que são crianças que precisam de cuidados especiais, de atendimento especial, de educação especial. Discutimos a educação ambiental também. Discutimos os princípios e normas de convivência. Hoje em dia, a questão da disciplina ou da indisciplina, se a gente quiser, é um tema muito picante, diria muito urticante para a comunidade. E a gente vê que aí tem um problema que é menos das crianças e mais do mundo adulto, seja dos pais, seja dos professores, seja da cidade mesmo. Acho que a criança precisa ser orientada e para isso tem que ter pai, a mãe ou responsável pela criança. E a gente não pode perder de vista que a liberdade, o direito que as crianças têm, ela também significa não libertinagem, significa ter deveres também. Então, nós estudamos muito o Estatuto da Criança ao longo desse ano e meio. Discutimos também questões da gestão democrática nas escolas. Portanto, um conjunto de temas muito atuais, onde a gente vai tirar essas diretrizes que vão vigorar para a próxima década. Eu só não ouvi também a questão da inclusão digital, pelo fato de, ou seja, vocês vão discutir a educação. Eu te pergunto pelo fato seguinte, hoje tudo é internet. Como lidar com a educação sabendo que o aluno pode buscar qualquer informação na internet? A comunidade tem acompanhado a nossa ação e, de fato, isso que tu levantas, eu não coloquei porque não era um eixo, a questão da informática educacional, educativa. Ela não era um dos seis eixos, mas ela está inserida dentro do eixo do conhecimento, do currículo, do tempo e do espaço na escola. Nós, como a comunidade sabe, nós temos duas escolas hoje com um computador para cada aluno e para cada professor. que vocês já acompanharam aqui no Jardim Mauá, a Marcos Mogui, a Getúlio Vargas, no Primavera, e que são, no Rincão, e que são as duas experiências mais de ponta. Mas eu queria até dizer que nós temos 80 professores e coordenadores de laboratório, ou seja, um por escola. Temos laboratório de informática em todas as escolas, de ensino fundamental. Estamos avançando já para incorporar laboratórios com os pequenininhos nas escolas infantis. E há todo um processo de capacitação que nós estamos fazendo pelo CEPIC, que já tem 25 anos de existência. Eu queria lembrar para a comunidade que, na verdade, Novo Hamburgo foi pioneira. Foi a primeira cidade que teve computador em sala de aula em América Latina. Em São Paulo teve. O professor Salé, de feliz memória, alcançou essa ideia para o prefeito da época. E de lá para cá a gente tem trilhado, como cidade, diria, como rede de ensino público, um caminho muito interessante. E agora, de fato, se consolida com computador por aluno. Nós estamos também lançando o Portal da Educação, que é uma tecnologia gratuita, de altíssimo nível, muito rápida, que a gente trouxe do governo do Paraná, no período do governo do Requião, que cedeu o portal, a tecnologia do portal, gratuitamente, para a gente construir nosso portal. Que, na verdade, é uma grande ferramenta, com um ambiente virtual, onde os professores vão poder preparar suas aulas, interagir melhor com seus alunos. E, inclusive, teremos acesso a bibliotecas virtuais do mundo todo, a universidades. Portanto, Novo Hamburgo está plugada, está linkada com o mundo e a gurizada está chegando junto. Qual é o grande desafio que a gente tem? Primeiro, que os professores também se atualizem, que nós, orientadores, educacionais, professores, pedagogos, o próprio secretário tem que fazer isso, a gente se atualizar para orientar. Porque, hoje em dia, a gurizada tem muita capacidade de lidar com a informática, até porque é uma linguagem mais icônica. Mas o papel do adulto, do professor, do orientador, daquele que constrói o conhecimento, é fundamental ainda, porque a internet traz um conjunto de informações. Agora, essa leitura do mundo que articula as informações, quem dá é o professor. E a gente tem que estudar muito para isso e usar a ferramenta também para não ficar para trás das crianças. É, pelo fato que também a informação, existe várias informações, porém a qualidade da informação é o que influencia. Mas, secretário, então, quem é que pode participar amanhã no evento, lá na FENAC? Bom, é uma atividade que, assim, nós temos um espaço bastante grande, lá no Centro de Eventos da FENAC, então, entrada pela Rua 13 de Outubro. Quem pode votar são os delegados, que são 437 delegados, crianças, que são crianças, professores, pais, mães e funcionários. Mas também a comunidade que quiser se aproximar para ver um debate bonito, que vai durar cinco horas, eixo por eixo, de uma maneira saudável, com debates, com resoluções, com acordos. Na verdade, é uma Câmara de Vereadores muito ampliada, com um número, poderíamos dizer, que seria que nem o Congresso Nacional, que nem a Câmara dos Deputados. e o bonito desse processo é que, de fato, os deputados, os edis, os parlamentares, a própria comunidade chegando para discutir a quente educação, os temas sérios, atuais e votar. E eles, junto com a gente, vão decidir os rumos para os próximos dez anos em Novo Hamburgo. Ok, secretário. Desculpa ter que te cortar um pouco, mas é que o nosso tempo é curto também. E eu falo demais. E fala bastante. O assunto da educação é amplo também, tem bastante pano para mim. Queria te agradecer aqui a tua presença aqui na TVP Vaz. Este foi, então, o secretário de Educação e Desporto de Novo Hamburgo, Alberto Carabarral, falando da primeira Conferência Municipal de Novo Hamburgo, que vai acontecer amanhã, às oito horas da manhã, no Centro de Eventos da FENAC.